E aí pessoal, neste vídeo eu vou estar mostrando pra vocês uma lâmpada que eu fiz e que custou apenas 10 reais É claro que dependendo de onde você mora pode variar aí né Mas em média você vai gastar de 10 a 15 reais Mas é claro, sem contar com o preço da lâmpada né Com o preço da lâmpada pode variar aí pra 20 a 25 reais Essa luminária do vídeo é bom você ficar atento ao final do vídeo que tem muitos avisos importantes Então vamos pro vídeo E primeiramente você vai precisar de Fita isolante Uma fita crepe, no caso aí eu usei essa fita que eu nem sei o nome mas você pode substituir Um pano ou um papel, no vídeo eu vou explicar Você vai usar dois cadernos, você pode estar substituindo aí por um papelão, no vídeo pra frente eu também explico Um soquete pra lâmpada Um plug macho de energia, é importante que ele seja grosso Uma lâmpada é claro Um alicate Uma chave phillips Um estilete E uma faca E é claro, uma caneta E também um fio Pois bem, comece pegando o fio e descasque as 4 pontas dele No caso eu já descasquei 2 pontas dele e vou descascar as outras 2 Então tem que ficar desse jeito com as 4 pontas descascadas Depois você vai desparafusar seu plug macho de energia Ele vai ficar desse jeito, arranque esses pininhos Arranque os parafusos, não arranque tudo, só arranque um pouco e passe o fio aí por dentro E depois aperte os parafusos Faça isso dos dois lados e vai ficar assim E corte a pontinha do fio que sai pra fora, corte usando um alicate E irá ficar desse jeito Agora monte de novo os dois pininhos aí Organize os fios E tampe Não esqueça de parafusar bem e usar todos os parafusos E agora você pega um soquete e descasque os fios dele E agora é só emendar o fio de energia junto com o fio do soquete E emende os dois fios, não tem negativo nem positivo E vai ficar assim Agora passe uma fita isolante Pegue mais ou menos uns 20cm de fita isolante E passe sem dó Para não ter perigo de um fio encostar no outro e estragar Pois bem, irá ficar desta forma Agora com a parte de design, né Corte o caderno No caso se você tiver um papelão, utiliza um papelão Isso aqui é mais uma coisa criativa, né Eu não falo as medidas de centímetro Porque você pode estar criando isso Isso aqui é meio que só a ideia Então corte aí as duas coisas do caderno e junte Elas com um durex Com uma fita crepe, né Reforce bem Passe fita crepe de um lado e do outro Depois disso, mida o soquete, né Passe uma caneta para medir o soquete E lembrando que o corte tem que ser um pouco maior que o soquete Então faça um quadrado ao redor do soquete Ficará deste jeito E agora é só cortar Vai ficar assim E para você saber se coube ou não Você abre seu caderno a mais ou menos 50 graus E vê se o soquete entra lá dentro E agora a outra capa de caderno Ou se não, no caso, o seu papelão aí, né Você faz essas medidas aí que eu estou fazendo De preferência eu use uma régua Agora eu faço essa medida Põe os dois dedos de um lado e de outro Depois de ter feito essas medidas Ligue os lados desta forma Ligue o outro lado também desta forma Isso, você irá cortar esta parte Depois de cortado irá ficar assim Agora você irá pegar a outra parte que você fez com os cadernos E irá pegar este triângulo aí que você fez, né E colar eles Beleza, cola de um lado e do outro Para reforçar bem Faça isso com o outro lado E ficará desta forma Pois bem Agora você pega um pano Recorta ele Agora você cola o pano Neste caixote que a gente fez Então ficará assim Caso você tenha um papel É só você colar o papel por cima Igual como se fosse um pano Agora enfia o socket aí dentro E conecte a lâmpada Muito bem Agora é só conectar na tomada Beleza pessoal Então ficou basicamente isso daí, né Apaguei a luz do quarto aqui Para fazer um teste para vocês E ilumia muito Como vocês podem ver Então pessoal É importante que neste vídeo Caso você faça esta luminária É importante que você faça Exatamente igual a do vídeo Para não ter perigo De você levar um choque Ou dar um curto circuito Lembrando que se possível É sempre bom Você perguntar aí para um adulto Que conhece mais ou menos Sobre elétrica Perguntar para ele Se o seu projeto aí ficou bom Se tem perigo de dar um choque Ou coisa do tipo E também tem outro aviso importante Sobre esta lâmpada Você não pode deixar ela ligada Muito tempo Eu já deixei ela ligada Cerca de 6 horas Mas o que eu aconselho para vocês É deixar ligado aí Cerca de 1 a 2 horas Tipo assim Você não deixa ela ligada A mais tempo do que você precisa Por exemplo Você vai fazer um vídeo Coisa assim Você demora Sei lá 20 minutos gravando Então Quando você começar a fazer o vídeo Você liga a lâmpada E quando você acabar De terminar o vídeo Você desliga a lâmpada É importante que você faça isso Porque o papelão É um material que pode Pegar fogo Comigo aqui Nenhuma vez pegou fogo É claro né Mas eu só estou alertando Isto para vocês Nas duas iluminações Que eu estou usando aqui Para fazer o vídeo É O fio delas Foi de 1 metro Para mim Isto foi um fio Um pouco pequeno De vez em quando Eu tenho dificuldade As vezes eu tenho que usar Uma extensão Claro que não é sempre Por isso eu aconselho Vocês estarem usando aí Um fio de energia né De pelo menos 2 metros Igual eu usei Para fazer essa outra lâmpada aqui Eu vou estar mostrando aí Para vocês As outras duas luminárias Aqui que eu fiz para o vídeo Está aí as duas luminárias Que eu uso para fazer o vídeo E aqui que eu acabei De fazer neste vídeo Aqui eu conecto O fio delas Aqui atrás E é basicamente isso E pessoal Vamos bater uma meta De likes neste vídeo Eu vou pôr uma meta aqui De 20 likes Eu sei que vocês conseguem Pois já tem vídeos aí Com 80 likes Quase com 100 likes Então vamos bater uma meta aqui De 20 likes neste vídeo Porque este vídeo Foi um dos mais difíceis De ser gravados Eu vou estar deixando aqui No link da descrição O vídeo original Sem nenhuma edição O vídeo Teve 40 minutos De gravação Que foi o tempo Que eu demorei Para fazer esta Iluminária aqui do vídeo Então pessoal O vídeo foi esse Se gostou Não esquece de deixar Aquele like Meta de 20 likes Neste vídeo Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma